Condomínio Avenida Center, um sucesso de vendas no coração de São Roque, 100% vendido, breve, entrega das chaves, mais um empreendimento, Junção Incorporadora, planejando o futuro com você, Me Dá Incorporadora, Tuias Incorporadora, Junção Incorporadora, Avenida Antonino Dias Bastos, 747, Sala 19, no centro de São Roque, Telefone 1147126944, visite o site www.juncaoincorporadora.com.br A gente não sabia o que ia fazer, você era convidado, a escolher a convidou, 20 criativos, o mundo inteiro, para ir para lá. Tomamos um hotel, tal, tal. Quando eu cheguei em Boston, eu fui avisado que eu teria que fazer minhas balas da manhã, segundo que a gente ia para um hotel fora de Boston. Bom, quando chegamos lá, estava o Márcio Moreira, parado, recebendo a gente, ficou cada dupla de um país numa suíte. O que a gente tinha que fazer? A gente tinha que criar para o novo produto da Gillette, era o Prestobar, que era um produto mundial. Eles queriam saber como é que a Macan via esse produto, porque a conta era na BBDO, uma outra agência, uma outra rede. Então foi lindo, porque a gente ficou uma semana, o Márcio Moreira nos dirigiu, que era o Brasil, ia ser dirigido pelo maior papo. Ele era o diretor de direção da Coca-Cola Mundial. Era um brasileiro em Nova York, lá na Macan. E aí, quando a gente voltou para Boston, eu avisava assim, amanhã, às 9 horas da manhã, vai estar o presidente mundial da Gillette aí embaixo, e você vai apresentar a boa campanha para ele. Boa noite. Não dá para dormir, entendeu? Passei a noite inteira fazendo storyboard, fazendo coisa. E no dia seguinte descemos para a sala de reunião, eu e o dupla, para apresentar a campanha. E o presidente mundial da Gillette era um argentino. E eu estava super preocupado em ter que me expressar criativamente em igreja. Ele falou, não, não, pode falar brasileiro, porque está tudo em casa. Então, é muito legal. E a gente conseguiu ganhar a conta mundial da Gillette um ano depois. Então, os portugueses vieram ao Brasil para contratar dois diretores de criação, em São Paulo e no Rio. E eu fui escolhido e fui trabalhar, passei 10 anos em Portugal, gerindo essa agência. Foi legal porque eu fui para atender o Porto, e depois de 5 anos eu fui convidado para atender Porto e Lisboa. Todos os clientes. Foi uma experiência muito bacana. A gente tem alguma coisa aí, Marcos? Tem. Óbvio mesmo. Contato com os americanos. Mas os europeus são bacana. Você aprende muito. Você conviver com eles é uma coisa fabulosa. Era legal aumentar. Serra. A gente aprendeu serra. Era um ambiente bacana na época. Isso, eu fui trabalhar em 89. E fiquei, batei nele com essa conta. O que que aconteceu? A gente recebia também material nos Estados Unidos, da porta americana e das comunidades. Até uma hora que a gente desenvolveu lá mesmo os nossos comerciais. E era lindo, porque o Porto era uma hora de Barcelona. Então, eu tomava uma rueda às 9 horas da manhã, ia para Barcelona, chegava às 10. Aí, fazia, voltava para o filme desses, até às 10 da noite. E voltava para colocar na televisão o dia seguinte. E tinha prazer de estar aqui numa equipe de Barcelona genial. Um monte de gente bacana. Barcelona é legal. É outro lugar que eu recomendo para vocês verem. Tem um foguinho esperto. Correndo de um monte de gente aqui em Portugal. Bom, esse é o cliente do Portugal. Foi muito bacana. Por causa dessa campanha, do filme institucional, dessa campanha, fui para a Cânia apresentar. Fez mão de Cânia. E a voz, eu vi, chamou duas vezes para ir apresentar a voz do Portugal de Cânia. É lindo, gente. É o máximo. É lindo, pessoal. É lindo. O que eu vi lá, é que quando eu comuniquei que a gente pegou a conta da Pizza Hut, os portugueses falaram, nem pesado, a gente tome bacalhau, a gente não come pizza, a gente não gosta de americano. Depois de cinco anos, eu saí de Portugal e tinha 16 horas abertas. O que eu vi lá, é que quando eu fui para o Canadá, eu comia macarrão, é diferente do que o Canadá com o mundo. O produto, a praça, o preço e a promoção. O consumidor se profissionalizou, exige mais quantidade, melhor qualidade, mais barato e onde ele estiver. Então, com essa massa que a gente vem há 50 anos fazendo publicidade e metendo na cabeça do consumidor, hoje já vem na genética das crianças a publicidade. E a coisa está se invertendo. Hoje, as marcas, os produtos são feitos em função do que o seu consumidor quer. Então, ele é o rei. E por isso que eu digo, isso acontecendo, a gente tem que começar a fazer produtos para nichos cada vez mais exigentes e cada vez amplia o mercado para a gente fazer marketing, para a gente trabalhar no marketing, para a gente se especializar no marketing que a gente está vivendo. E isso é o que eu acho que é o futuro do marketing. A gente tem toda a parte gráfica de um monte de clientes que a gente veio atendendo e guardando. A gente, nos últimos 10 anos, em 2001, eu estava em Portugal, na Euro-RSCG do Porto, que é uma agência francesa. Depois de 31 anos trabalhando dentro de agência, me cansei de verdade e falei, pô, Zé, você trabalha e dá lucro, por que você não vai trabalhar para você? Aí, tomei um avião, falei para o meu irmão mais velho, ele é fotógrafo e tinha um estúdio em São Paulo e fazia site já há 5 anos. Eu falei, posso ir para aí aprender? Porque em agência, em 2000, ainda não faziam site, era outra coisa separada. Eu falei, não, eu quero fazer site, eu vou pegar todo o know-how que as agências me deram, de marketing, de venda, de tudo, e vou tentar adaptar no site. E eu acho que foi legal, porque em 2000 eu cheguei aqui, aprendi, comecei a fazer, Marcela chegou como estagiária, me casei com ela, primeiro a gente... Mas é que eu sou chão? Sou. Graças a Deus. Ele me informou? Graças a Deus. Sério? Mas como não, eles só aceitam julho na sala. Ah, é? Eu sabia. Eu sabia disso, cara. Eu tinha comentado com você de um aluno que dormia com uma rola, sabe? Ah, eu não sei. Você se entrou aqui para acordar, eu sei que tem ideia. Melhor coisa. Mas aí o que aconteceu? Aí eu estou há 10 anos, a gente fez uma empresa chamada LeWeb Comunicação, a gente aprendeu bastante, chegamos a ter 12 pessoas trabalhando com a gente, mas a conclusão que chegamos é que a garotada de 20, 21 anos, prefere muito mais a balada e o surf do que a serida. Então a gente especializou, Marcela é o meu braço de internet, é ela que cuida de tudo de internet, é ela que manda, graças a Deus, graças a Deus. É legal porque a empresa é assim, é 49% dela, 49% meu e 2% do filho meu que está na Colômbia. Então a luta é para ver quem consegue cantar o filho para dar as ações, entendeu? É ele. Você é aqui que vai chegar? Como é? É outro, é outro. 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 E olha, vou te contar, foi muito legal essa experiência da gente estar sozinho no mundo. A gente chegou a ter um escritório bacana lá em São Paulo, no Bexiga, atendíamos clientes. No primeiro ano ganhamos a Cofar, ganhamos o primeiro site, o segundo site deles e tal. Mas até que a vida trouxe a gente em 2007 para São Roque. Meus pais moravam aqui, faleceram uns dois, em 15 dias de diferença e a casa ficou fechada num condomínio maravilhoso aqui na Ristiga Verde. O que aconteceu? Eu e o Marcelo, um para a cara do outro, falamos, vamos continuar aqui, pagando a noqueta, vamos embora para lá. Viremos embora, sabíamos que estávamos focando São Paulo para um outro mercado que a gente não conhecia. Estamos aqui há quatro anos. Há dois anos focamos para o mercado de São Roque, Sorocaba e tudo mais. Então, na luta, na batalha, os clientes que a gente conseguiu foi meu irmão que me emprestou. E eu sei que eu tenho que lutar e conseguir mais. Então, para a gente também é muito importante isso tudo que a gente está fazendo. A gente está aqui e a gente quer ficar aqui. A gente não está brincando. É a nossa vida e a gente já acha que pode fazer isso aqui. Depois, vocês veem uma olhada, tem coisas lindas. Como sempre, Marcela faz coisas felizes. Sim, 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 não tem coisa do Marcela. Pô, Marcela. Marcela é bom, viu? E esse é fresquinho desse ano e tudo mais. Então, a gente está com a conta da Tropical, que não é mole não. O seu Edson tinha há 40 anos, ele fazia os anúncios, ele fazia tudo dele e nos convidou para poder, esse ano, a gente desenvolver o trabalho. É interessante para a gente ter feito. Eu não sei o que eu vou fazer a partir de janeiro, porque eu vou sentir muita falta dessa turma, da gente fazer coisas. Eu sei, você vai toda semana da palestra, eu para mim, não. E eu vou. O convite só feito. Depois, vocês, olha, está aí, é uma feira, pode olhar, vir, mexer e tudo mais. É a nossa parte gráfica. Uma coisa que tem ali também, muito interessante, foram os workshops que a gente pôde fazer no mundo. Em Nova York, foi lindo, na Ogbe, me convidaram para passar 20 dias em Nova York, sobre fazer um workshop de criatividade. Um mês antes, eu tive que preencher um questionário. Quando a gente chegou e sentou no primeiro dia, os caras tinham lido o meu cérebro. Então, eu tenho aqui, é muito longo, e ela ficou lá na frente, explicando que o cérebro é dividido em quatro partes. Uma é mais racional, outra é mais criativa e tal. E aí, ele fez toda a análise de toda a turma. Tem aqui todas as explicações, né? Mas aí, chega num ponto... Está até amarelado o papel, olha, cara. Não, está, foi em 98, 99 e tudo mais. Mas aí, olha, esse aqui é o grupo. Isso aqui é a leitura do cérebro do grupo que estavam lá, eram 20, 25 pessoas. Então, até isso os caras fazem. Aqui, ó, tem a leitura do cérebro de cada um dos caras criativos do grupo. Então, o lado de criatividade saltava na turma toda. Porém, eles explicaram que isso não é vantagem nenhuma. Já que nascemos com a criatividade, a gente tem que desenvolver esse lado todo birrado. Então, é interessante a coisa. E é nesse nível, viu? É coisa científica. Não é só essa brincadeira de pá, pá, pá. É científico a coisa. Técnico, né? Técnico e científico. É, é, porque foi um psiquiatra. Isso é a leitura lá que eles têm e tal. E foi até o que a Débora comentou sobre isso, né? Das cores, do modo que você pensou aqui, do cheiro. É. É maluquice, é maluquice. Os caras chegam ao ponto de dizer, olha, os seus pontos positivos, negativos, anota para cada coisa. E aí você tem que desenvolver isso, aquilo, isso e aquilo. É isso. Muito sucesso. Tudo de bom. E muito obrigado. Que maneiro. Vocês são. Viu que eu tinha razão? Que o palestrante era ele? Tive que me intimidar. Eu digo assim. Ele pegou comigo a semana inteira, hein? É o senhor. Eu digo assim, eu já faço convite para as pessoas que estão presentes aqui. Em nome de todos, obviamente, os convidados. Mas eu quero formar um Mastermind. Eu já comentei isso com o Zeca, nós conversamos na Casa da Neia. E eu quero passar o material. E eu quero que a partir desse material, eu quero que cada um contribua também. E eu quero que esse grupo, que é essa equipe, continue. Domingo eu tive uma palestra de higiene pessoal. E ele fala muito disso. De você trabalhar grupo. E quando o grupo acredita no potencial e nas pessoas, isso tende a seguir em frente. Então, eu quero fazer convite para a Bé, para todo mundo, tudo que está aqui. Diego, Lessa, Rens, Regiane, participar também. O Alexandre, a Massa, Carlos, né? Carlos, outras pessoas. O nosso amigo Nelson Rodrigues, por favor. Mas a gente participa, Carlos, que está aqui, feia. Tá bom? Por favor, gostaria muito de ter essa culessa. Você, sem dúvida, está junto. A gente conversou muito a semana passada. Mas, assim, a gente poder fazer esse Mastermind. A gente crescer, fazer um grupo de estudo e desenvolver esse trabalho.